Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto de Dallas, filho de Joe Biden, é condenado nos Estados Unidos. Está aberta a temporada de condenações aí nos States, Barão. Conta pra gente, bom dia. É um ano histórico, né, Megali? Tudo pela primeira vez na história americana. Tivemos há pouco tempo, bom dia pra você, a Carla, a Sheila, todo mundo no Brasil, a primeira vez que um ex-presidente foi condenado na história dos Estados Unidos. E ontem, pela primeira vez, o filho de um presidente que está no cargo foi condenado por aqui. Hunter Biden assinou um documento em 2018 dizendo que estava limpo, não estava sob nenhuma influência, de nenhuma substância ilícita, quando comprou uma arma em Delaware, estado natal dele, da família toda do Biden. Só que, na época, o Hunter Biden, o único filho vivo do Joe Biden, lutava contra o vício em bebida, em cocaína, em crack. Admitiu isso, inclusive, num livro que ele escreveu. Então, segundo a promotoria, o Hunter Biden marcou ali o formulário na hora de preencher pra conseguir essa arma, né, de forma ilegal. E aí o Hunter Biden, a defesa, dizia que não, que nesse período específico ele estava limpo, que não estava consumindo nenhum tipo de substância. Mas os jurados do caso não acreditaram. Agora vai acontecer exatamente como aconteceu com o Donald Trump. A juíza do caso, em até quatro meses, vai anunciar o veredito, que pode chegar até 25 anos de prisão, uma multa superior a 4 milhões de reais. Mas aquela história do Trump também, nesse caso, vale, né? Ele é réu primário, nunca sofreu nenhuma condenação. E aí, talvez, a pena não seja essa, só o tempo vai dizer. Mas, de qualquer forma, isso é uma arma, não física, mas uma arma real para os republicanos, que há muito tempo atacam o filho do presidente dos Estados Unidos. Joe Biden, numa declaração, disse que estará ao lado do filho. No final de semana chegou a dar uma entrevista, dizendo que ele não vai dar o perdão presidencial, ele poderia dar o perdão, porque se trata de um crime federal. Mas Joe Biden disse que se o filho dele for condenado à prisão, ele não vai mudar em nada esse cenário. E é evidente que, se isso acontecer, seria muito criticado por aqui. A dúvida agora é saber se a condenação de Hunter Biden vai influenciar nas eleições aqui dos Estados Unidos.